É o Black, né? Ah, mas de balinha, já tá menos caralho É o Murilo do Recife, o rei dela já ligado, né caralho Hoje tem revoada e eu tô com os faixa-preso Só rato tenebroso, viciado em buceta Vidas casada, eu tô fora, eu tô correndo, é de treta Minha vida agora é escravidão de buceta Minha vida agora é escravidão de buceta Tá fazendo a minha vida de escravidão de buceta Me faça um careta, chama sua amiga pra treta Meu vício é você da maconha, tira a tristeza Me faça um careta, chama sua amiga pra treta Meu vício é você da maconha, tira a tristeza Só não pode ser casada, nem moitou novinha Só não pode ser casada, toca! Meu vício é você da maconha, tira a tristeza Aí, puta areia com esse cara aí, porra Segue no beat, esse cara é cachorro, velho Meu vício é você da maconha, tira a tristeza Hoje tem revoada e eu tô com os faixa-preso Só rato tenebroso, viciado em buceta Vidas casada, eu tô fora, eu tô correndo, é de treta Minha vida agora é escravidão de buceta Minha vida agora é escravidão de buceta Tá fazendo a minha vida de escravidão de buceta Tá fazendo a minha vida de escravidão de buceta Tá fazendo a minha vida de escravidão de buceta Tá fazendo a minha vida de escravidão de buceta Me faça um careta, chama sua amiga pra treta Meu vício é você da maconha, tira a tristeza Me faça um careto, formar sua amiga patrita Meu vício é você da maconhadeira tristeza Só não pode ser casada Meu oito novinha, só não pode ser casada Meu oito novinha, me faça um careto Me faça um careto, só não pode ser casada Casada, casada, casada Só não pode ser casada, casada, casada Meu vício é você da maconhadeira tristeza Aí, putaria com esse cara aí, porra Segue no beat, esse cara é cachorro, mano Meu vício é você da maconhadeira tristeza Meu vício é você da maconhadeira tristeza